Nesse vídeo a gente vai ver uma mensagem errada aí, que você pode ter escrito no seu comit, mas ainda assim você quer alterar. Você escreveu ali, aí você putz... Escrevi gravando, escrevi salvando, em vez de grava, ou de feito, fazendo, feito, em vez de fez. Que é a ideia aí de deixar os comits de uma forma mais direta, né, escrito de forma mais direta aí pra quem vai ler as mensagens. Então eu vou te mostrar como você pode alterar a mensagem do seu último comit. Putz, escrevi o último comit ali, vacilei, como é que eu posso alterar aqui? Vou mostrar pra você, beleza? Então aqui, você vai até o seu terminal, aí se a gente der um git log aqui de novo, você pode ver o log ali, qual é a mensagem, né, cria header. Vamos dizer que a gente escreveu errado, não escrevi errado, mas vamos comentar aqui, foi. Então git commit menos menos amend, você até viu esse comando, mas pra resetar o usuário. Agora eu vou dar um git commit menos menos amend apenas, e vou dar um enter. Aí vai abrir o realmente qual editor você tiver aí definido no seu sistema operacional como padrão. No meu caso aqui tá o nano, eu nem gosto tanto do nano, eu gosto mais do vim. Mas se for o nano, você tem aqui ó, as teclas de atalho, esse chapéuzinho do vovô é o ctrl. Então ctrl sair, ctrl O grava, você já sabe ctrl W onde está, beleza? Esse só lê assim, que é uma busca, você consegue. Vamos dizer que a gente quer falar que na verdade, a gente cria o cabeçalho. Então eu quero colocar assim, cria o cabeçalho. Ao invés de colocar o header em inglês, eu colocaria em inglês na vida real. Provavelmente você também, por causa da tag e tudo mais, mas vamos dizer que a gente colocou o cabeçalho. E aí você quer sair. Aí você dá um ctrl X, e aí como você tá saindo e você não salvou, aí ele pergunta, ó. Você tem uma coisa salvada no buffer. Buffer é tipo a memória ali, é, separadinha do que você tá executando, né? Comparado com o que você tá executando, que a gente acabou de alterar, e o que já estava. Ele chama essa memória temporária de buffer. Então você tem alguma coisa modificada no seu buffer, mas você não salvou. Você não quer salvar mesmo, ou você quer salvar ou você quer cancelar por voltar pra editar. E ali tem as letras, né? S, N e o C aqui embaixo. Aí a gente quer o S, aperta o S e pronto. Aí ele vai falar, esse é o caminho que você quer salvar, ele também sugere o caminho novo, caso você queira. Não, é esse caminho mesmo que a gente quer manter, né? É o mesmo caminho que já estava. Aí você dá um enter, ele já sai e já salva bonitinho. Então se eu der o git log aqui, dar um clear, e dar um git log novamente. Funcionou de boa, cria o cabeçalho. Se você estiver usando o VIN ou o VI, que é possível, o sistema operacional tá usando isso, você vai fazer um pouco diferente. Na hora que você entrar no arquivo, né? Eu vou mostrar aqui, ó, entrando no arquivo comum nosso, ó. E você alterar alguma coisa, por exemplo, eu vou alterar meu nome aqui, ó. Colocar Marco Antônio, beleza? Vou, ah, desculpa, já nem expliquei, né? Deixa eu deixar o Marco Bruno aqui pra explicar pra você na felicidade. Se você quiser editar, primeira coisa, né? Você vai ter que apertar a tecla I pra editar, de inserção, de insert, na verdade. Aí, aqui embaixo aparece o modo que você tá aqui no caso, como tá o sistema operacional em português, tá escrito inserção. Se você estiver com o inglês, vai estar escrito insert. Você apaga o que você quer, muda a mensagem do commit, aqui no caso eu tô mudando a mensagem do arquivo, só pra te mostrar como seria pelo VIN. E aí você colocaria assim, ah, Marco Antônio, beleza? Antônio. Aí eu vou dar um ask. Vou dar pra sair, né? Você dá o ask ali, até não aparecer nada aqui embaixo. Você vai apertar dois pontos e Q. Quando você apertar o Q e tentar dar o enter, ó, ele vai falar assim, ó. Você tem uma alteração e você não gravou essa alteração. Se você quer sair sem gravar essa alteração, você tem que dar um ask, dois pontos, Q, exclamação. Mas o nosso caso não é isso. Você quer salvar e sair, beleza? Aí você vai dar um dois pontos, você vai dar um ask pra sair de todos os estados. Dois pontos, X. O X salva e sai. Aí você vai dar um enter, ele vai salvar e vai sair. Se eu der um VIN aqui, ó, index novamente, ó. Deixa eu dar, se você apertar a teclinha pra cima, ele, no terminal, ele pega a lista de comandos que você já executou. No caso a gente quer o último, pra cima e enter. Aí eu vou lá de novo, vou mudar de novo, tecla I. A gente muda pra Bruno aqui, top. Vou apertar o ask, dois pontos, X, pra salvar e sair. Beleza? Já funcionou legal. Tá vendo? Então é assim. É assim que você faz usando o VIN. Se por acaso você quer dentro do VIN, pelo menos você sabe sair do VIN. Se você cair naquela mensagem vermelha, se lembra lá, né? Só pra você não sofrer aí um bullying. Se você cair na mensagem vermelha ali, ó, deixa eu mudar alguma coisa aqui. Deixa eu colocar um espacinho aqui maroto. Quando eu der o Q, ele não deixa sair. Eu quero sair sem salvar. Fiz errado, nada a ver. É um Q exclamação, beleza? Aí você aperta o ask sempre. O ask até não aparecer nenhuma mensagem, né? A gente tem o hábito de apertar cinco vezes. Dois pontos, Q exclamação, enter. Aí você sai do VIN na felicidade. Top? Tá vendo? Você já tá aprendendo nesse bagulho de HTML e CSS a mexer com o Terminal. Já tá feliz aí. Esse é o rolê. Se você tiver qualquer dúvida, lembra de perguntar no Discord. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo.